Bom, no sistema 1, nós analisamos rapidamente todas aquelas questões da unidade e hierarquia dentro da teoria do direito. Vocês viram que há uma tendência muito forte de construção de uma unidade, por saber da hierarquia na teoria do direito. O grande autor é o Kelsey, que tem essa ideia de pirâmide normativa e a estrutura escalonada do ordenamento. Nós temos aqui uma forte influência do Max Weber e de outros autores importantes nessa perspectiva. Isso teve toda base na ciência do direito do século XIX e houve um forte debate, como nós já vimos isso na semana passada, um forte debate sobre a questão da autonomia garantida pelo conceito da liberdade e vontade, que é uma grande questão, o problema da liberdade, o problema do ápice da pirâmide, e as questões da vontade racional, do erro injusto, direito natural, vontade geral de Rousseau, razão prática universal, prioricante, a conexão entre o direito subjetivo e o direito objetivo. Depois ele separe alguns itens, o nosso autor, o Thomas Vesse, ele fala na chamada filosofia natural, onde já coloca, desde aquela época, o campo social e jurídico era adotado de contingência, não de certeza. Ele fala em Aristóteles, um autor clássico grego, onde fala que a metafísica era considerada a grande ciência, essa era a primeira filosofia, muito importante falar em primeira filosofia, porque essa é a filosofia que resolveria os grandes problemas, os grandes questionamentos que nós temos sobre a existência do mundo. Então, a prima filosofia, e Aristóteles, coloquem como fundamentais a física e a matemática, mas filosofia como prima. O mundo era naturalmente baseado numa hierarquia. A ética era incerta e dependia da prática, assim como a lei tinha uma falha ontológica na aplicação a todos os casos. Depois nós tivemos o direito romano, que fazemos salto, corpos iúris civis, que não é um sistema, e a lexa é citacional. Depois temos na Idade Média a Suma Teológica, temos o cristianismo, então toda uma série de questões que vão evoluindo. Um autor importante que nós vimos é o Hobbes, porque aí surgiu a filosofia prática, isso é um avanço, uma contribuição genuína de Hobbes para a história da filosofia prática, constituindo o fato de ter retabalhado definitivamente a legitimação natural da ordem jurídica e tradicional, e aí desviou tudo isso para o sujeito independente dela, um corte artificial, que era o monarca, o soberano e o Hobbes. E aí ele fez uma coisa extremamente importante para o assinamento da política, cortou as amarras do poder político com o poder divino. A filosofia e a prática de Hobbes se baseiam em leis jurídicas, regras, postas em vigor através de uma linguagem, isso é muito importante, já exaltei isso, porque a semiótica, todo esse estudo da linguagem, já começa com Hobbes. Se eu tenho leis, eu preciso de linguagens universais que possam ser compreendidas. Então, a linguagem escrita é fundamental para tudo isso, e com isso se pode distinguir entre o lícito e o ilícito. Então, ali há um avanço em relação ao dinâmico humano, e, por isso mesmo, há uma dissociação da tradição, e a partir daí se fala em soberania e em decisão soberana. E surge uma vinculação forte com a linguagem. Depois, o pensamento sistemático, propriamente dito, que eu gosto muito, que nos interessa, porque esse pensamento sistemático é o que vai dar o perfil mais filosófico e o perfil mais racional da modernidade. A gente chama da construção jurídica, e aí são os grandes autores alemães e ingleses, principalmente. A Escola Histórica do Direito, que é a transposição do pensamento natural filosófico para a ciência do direito, Sabini e Putsch, que são os autores importantes desse tipo de questão até hoje. Tem o positivismo jurídico científico, que é mais construtivo, sistemático. A ciência das pandectas, que começa a incorporar todo o conhecimento antigo do direito romano. E autores conhecidos até hoje, como Jering, Winschardt, von Gerber e Labanzi. Aí há uma mudança, porque, independentemente da ênfase no positivismo legal, se foca menos no Estado e mais numa certa ideia de ciência, surgem os grandes doutrinadores. Aqui é uma proposta do pensamento sistemático, que vai estar presente em vários autores, como Kelsen e Bobb, que vão debater isso mais tarde, no século XX, que se o pensamento é sistemático e racional, ele tem uma unidade, tem uma hierarquia, e ele não tem lacunas, ele tem uma logicidade e tem positividade no direito. Essa é a grande matriz teórica, que eu chamo analítica do direito. Essa é a origem. Uma vez inserido o sistema como nexo sem lacunas, seria possível deduzir consequências do sistema com logicidade interna, e a ciência do direito passaria de uma orientação orgânica para uma organização lógica. Havia ali regras criadas, autonomias, e não simplesmente a criação do direito por um sujeito legitimado. De alguma maneira, o direito tem uma coerência interna e uma lógica. Ele faz, num certo momento, uma síntese parcial, mostrando, no item 13, a universalização do direito, sem confusão entre a realidade operacional e a social, e dizendo que, de um lado, se poderia falar de um formalismo vazio ou um ajuste prudente aos conceitos, no caso da famosa genealogia de pulsa. Porém, o acoplamento retroativo e hierárquico de todos os temas de enunciar jurídicos constitui e permaneceu, dependendo de uma semântica sempre aplicada. Depois, esse pensamento sistemático no processo de enunciar jurídico, ele não se sustenta na realidade, já sabem que o direito tem lacunas, tem inconsistência, e surge sinais de desintegração. O exemplo é o próprio Kelsen. Já em 1900, em Ehring, surge a justiça de interesse, também tem escolas do direito do livre, que tem escolas que questionam a formalismo e a cientificidade do direito. O Kelsen, de uma maneira inteligente, tenta enfrentar o problema da liberdade da vontade individual, ou seja, se é um sujeito, o sentido subjetivo dos atos de vontade, na realidade, mais importante que a vontade e o sentido subjetivo, está o sistema normativo, e esse sistema normativo, de alguma maneira, ele vai ter que ser fundamentado por algo que é externo ou não ao sistema, que é a ideia de norma fundamental. Então, existe a ideia de uma lógica transcendental e de uma unidade de sistema que pode vir apenas de fora do sistema. Então, a norma fundamental está fora do sistema, embora, no mesmo tempo, esteja fundamentando o sistema. Então, ela é um pressuposto epistemológico. Então, aí, uma ideia forte do Kelsen, que é questionada aqui, questionada de maneira forte. Desculpa, pulei um... Aí que chega aquela questão final, que nós paramos aqui, da impressão tipográfica com o pressuposto midiático. Aqui, o Thomas West começa a colocar a tese dele, que a tese dele é a seguinte. De alguma maneira, supondo que o direito é um meio de comunicação, o direito depende do Estado, da mídia, a impressão tipográfica com o pressuposto midiático, que permite, por exemplo, a pintura dos livros, permite que a escrita seja universal, que ela forneça toda uma memória. A partir daí, surge a possibilidade de um novo formato para o direito, que vai se impor de uma maneira muito forte, sem pressão tipográfica. E, para Luhmann, e aí começa a falar mais do Nicholas Luhmann, porque o Luhmann faz uma evolução dos sistemas na sociedade e essa evolução ela depende de certas aquisições evolutivas. E uma das aquisições evolutivas mais importantes, já falamos disso, foi a imprensa, graças à Gutenberg. Então, aqui, a partir do momento que eu tenho essa possibilidade, eu posso ter a unidade e autonomia do sistema jurídico, que vai depender muito da publicação impressa e da impressão da tipografia. Onde está a relação? Para um autor como o Gurdumann, o símbolo, e aí vem a questão simbólica que vai aparecer, somente pode realizar-se de modo performático através do mero uso e, por conseguinte, de modo mediático, por exemplo, com uma palavra dita, imagem pintada, partitura tocada ou letra escrita. Claro que aqui é uma crítica à noção antiga de fala, é uma fala em presença, é uma fala em um mundo mais oral, que aqui é substituído por uma parte escrita e essa parte escrita vai gerar simbolismos, representações até então impensadas por uma mera fala. Então, aqui, nós temos um avanço. o símbolo é analógico, porque ele pode ser completado sobre o aspecto semântico e, por isso, extremamente diferenciado como imagem, por isso mesmo há uma voz sobre a questão mais alfabética. Finalmente, ele vai colocar que havia uma forte ideia de caligrafia antes, um pressuposto mais analógico, depois surgiu a questão da letra mais tipográfica, digital, e a ortografia, a normalização da letra impressa, pressupõe a própria impressão. Então, aqui nós passamos a ter elementos artesanais do caráter figurativo e magético da escrita que são eliminados pela impressão tipográfica, assim como a singularidade dos enunciados, palavras e frases. Aqui eu já tinha colocado no final a preocupação com a ideia de livro, e eu dizia que não é somente ter um livro, o formato do livro é o formato que resume o que é o pensamento, o que é o iluminismo. Por exemplo, os iluministas franceses escreveram alguns livros que se chamavam enciclopédia, que eram livros que pretendiam de ter o conhecimento, resumir o conhecimento existente, uma espécie de um grande dicionário. As luzes estariam nessa enciclopédia, chamaram-se enciclopedistas, que é um movimento que surge a partir dessa concepção que o livro pode apontar uma nova forma de sociedade. E também somente a partir do momento em que monografia jurídica pode circular como material de leitura em tiragens maiores e servir de base para a produção de novos livros, é que o mero agregado de normas jurídicas e leis infindáveis pode tornar-se uma unidade do direito. Então, surpreendentemente, embora exista no primeiro momento já uma grande produção de livros, de qualquer maneira, a doutrina do direito, a teoria do direito, tenta sistematizar isso, dando uma unidade e dando um... tentando uma representação muito mais objetiva. De qualquer maneira, a galáxia do Gutenberg é um pressuposto tanto para o direito como para o sistema, como foi as codificações do século XIX. Então, de alguma maneira, essa foi uma grande contribuição. Isso foi que, mais ou menos, nós examinamos na semana passada. Bom, já hoje, eu tentei colocar, vou tentar colocar para vocês aqui, algumas coisas do próximo capítulo que ele fala muito mais do... 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 do Niklas Luhmann. Nesse... nesse do Niklas Luhmann, eu posso comentar algumas coisas com vocês. Há uma continuidade do capítulo terceiro, agora no... no quarto. Então, agora eu vou falar mesmo do capítulo quarto, que seria o programado para hoje. Seriam alguns slides, e aqui eu estou disposto, se vocês quiserem, a responder algumas... Vou fazer uma rápida exposição, mas estou disposto a responder algumas questões sobre o Luhmann, o que for possível, e também pegar a parte em que o Thomas West começa a colocar a sua tese. Bom, aqui no capítulo quarto, seria Sistema 2 Luhmann. Aqui ele tem uma proposta de analisar qual é a contribuição de Niklas Luhmann para a teoria do direito. Você sabe que esse livro tem oito capítulos, então, Luhmann está no quarto capítulo, então, vem coisas depois, mas de qualquer maneira, ele vai usar muito a teoria do Luhmann como fonte, ao mesmo tempo ele vai fazer algumas críticas importantes. Alguém está perguntando, poderia compartilhar o PowerPoint? Sim, todas as vezes eu mando o PowerPoint para você, não tem problema. então, é que esse PowerPoint não estava pronto, eu aprontei essa semana, por isso que ele não estava à disposição. Eu vou, de qualquer maneira, terminar o capítulo 3, passando para o capítulo 4, Sistema 2. Aqui aparece claramente algumas, no início, algumas ideias importantes da teoria dos sistemas do Niklas Luhmann, que é um autor que me interessa muito. Bom, no início, ele vai colocar um aspecto importante na teoria dos sistemas do Niklas Luhmann, que vai aparecer várias vezes. A teoria dos sistemas, ela trabalha a partir de uma ideia interessante, um método interessante, claro que é um método sistêmico, mas, de qualquer maneira, um método interessante, porque sempre existem jogos, oposições conceituais. Raramente o Niklas Luhmann trabalha com um conceito, sempre tem um jogo de conceitos, a gente chama isso de forma, os conceitos têm uma forma, todos os conceitos têm dois lados. E esses dois lados são um tanto paradoxais, porque sempre esses dois lados são gerados pela ideia de uma distinção. Então, sempre há uma distinção de dois tipos, uma distinção imediatamente em relação ao seu contrário específico, e uma direção em relação ao que genericamente não é. Então, há uma distinção. E ele parte do pressuposto que há uma distinção, essa é a distinção mais importante dele, entre sistema e ambiente. Na realidade, se nós seguirmos a teoria do tal coparsos, que é um dos autores que mais influenciou o Niklas Luhmann, o tal coparsos fala de sistema como um conjunto de elementos, uma unidade de elementos que existem ordenados a partir de uma alternada função, enquanto que o Luhmann vai colocar algo mais sutil, a partir de um autor chamado Bertalanff, ele vai dizer que um sistema precisa ter autonomia a partir do momento que ele tem a capacidade de se diferenciar do que ele não é. Então, todo sistema tem como característica a diferença do não-sistema, é uma diferença de sistema e não-sistema. para a gente não complicar muito, geralmente a gente chama-se ambiente ou não-sistema. Então, a diferença é sistema e ambiente, sistema e não-sistema. Se nós tivermos tempo depois, vocês podem colocar isso, talvez possa adiantar um pouco, o primeiro Nicolás Luhmann, sei que a gente pode dizer que é um primeiro Luhmann e um segundo Luhmann, é um primeiro Luhmann do livro, por exemplo, Sociologia do Direito, ele trabalha muito com a ideia de expectativas cognitivas e expectativas normativas. no lugar de falar em fatos, como muitos autores falam, ele fala em expectativas e antecipações de comportamentos futuros. E no primeiro Luhmann, sempre há um sujeito que pode optar ou não, se decide ou não, se seleciona ou não, conforme as possibilidades de comportamento disponíveis por meio das expectativas. Depois, o Nicolás Luhmann vai perceber que essa opção que fica entre cada sujeito de escolha, essa opção era um tanto psicologista e um tanto exagerada na preocupação individual em relação à possibilidade de frustração do processo de tomada de decisão. Por isso, ele, num segundo momento, na teoria dele, na teoria do Luhmann, no terceiro momento, nós vamos chamar de momento autopoético, influenciado pelo Maturana, que é um autor chileno, ele vai dizer que a opção e a seleção da tomada de decisão em relação às expectativas normativas e cognitivas tem como base a existência de um sistema normativo normativo. E é o recurso ao sistema normativo que vai me permitir tomar a decisão. Então, essa decisão não é uma decisão isolada, exposta à frustração, mas ela é uma decisão que me permite uma incorporação dentro do sistema do direito. Então, essa é uma correção, segundo o Luhmann, uma correção para alguns, talvez não, uma correção no sentido de que no primeiro Luhmann há um subjetivismo no processo de escolha e tomar a decisão e no segundo é o sistema autopoético do direito no qual você vai se incorporar que te permite tomar a decisão dentro do sistema do direito. E essa decisão é tomada dentro de um limite de sistema e ambiente. Então, essa diferença é importante para que se faça esse processo de diferenciação entre direito e não direito. Na verdade, qualquer sistema teria sempre essa diferença principal entre o sistema e o não sistema, o sistema e o ambiente. Também com essa ideia da diferença de sistema e ambiente, o Luhmann está tentando trabalhar o presente, ou seja, na teoria do Luhmann são as operações, são os eventos, aquilo que está acontecendo nesse momento, a diferença entre o passado e o futuro, é que me permite um futuro encaneamento com outros eventos. Ele não está preocupado em encontrar uma referência última para justificar o sistema. Por exemplo, Kelsen necessita de uma norma fundamental para o fechamento operacional do sistema. O Haas precisa de uma norma e conhecimento para o fechamento operacional do sistema. O Ork precisa de uma resposta certa para fechar o sistema. Sempre se precisa de alguma coisa para fechar o sistema. O problema é que, desde o teorema de Gede, que vai ser citado aí, nenhum sistema operacionalmente fechado encontra consistência interna o suficiente para justificar o seu fechamento. Então, é preciso sempre encontrar alguma coisa fora para fundamentar a existência do sistema. E Luma não quer encontrar algo fora, então, ele encontra algo num processo de diferenciação funcional. Os sistemas não diferentes porque se diferenciam do não-sistema. E essa diferença entre sistema e não-sistema, ela não está dada, ela é construída por processos e por operações constantes. Com isso, eu não tenho uma referência ao fundamento último, por isso, você disse que a teoria do Nicolás Lamont teria pós-ontológica, e também não tenho uma norma hipotética fundamental ao estilo de Kelsen, não tem norma hipotética fundamental em Luma. Então, o sistema, ele é construtivista, é sempre um processo constante de construção. O sistema, ele está elaborado para construir o futuro. Então, é um sistema que surge a partir da operação de distinção entre relação ao ambiente. Então, aqui, nessa primeira explicação já não sendo complicada, mas não era para ter avançado, o sistema, então teria uma diferença entre o sistema e o ambiente. Essa ideia, e nós já trabalhamos em outras oportunidades, o Luma encontrou em um matemático chamado Spencer Brown. Esse Spencer Brown é um matemático muito famoso, inglês, e que todo mundo sabe a história dele, que terminou finalmente com mendigo e Londres, ele era tão inteligente que ele ficou meio louco, provavelmente, contou no matemático, e o Spencer Brown colocava essa ideia de forma, e quando eu argumento a partir da ideia de forma, que tudo tem dois lados, eu começo a perceber que o mais importante é a diferença, e essa diferença tem um certo paradoxo. vou dar uma definição de direito para vocês verem como é complicada na linha do Spencer Brown. Por exemplo, o que é direito segundo Spencer Brown e que Luma o seguiria? Direito seria a unidade da diferença entre direito e não direito. Direito é a unidade de uma diferença entre direito e não direito. Isso é a forma. Um exemplo simples de forma que o Spencer Brown faz, ele desenha um círculo em um quadro e diz aqui está um lado e o que está fora do círculo é o outro lado. Então, nesse desenho fica fácil. Mas o que importa é o círculo, a linha do círculo que separa o que está dentro e o que está fora do círculo. Essa linha, esse limite é que é a unidade da diferença. Não que está dentro do círculo nem que está fora do círculo. É o limite. E esse limite é que é o fundamental dentro da teoria dos sistemas. É claro que aí nós vamos ter uma série de debates que caminham para a descrição da ideia de paradoxo. Também aparece aí, isso é muito comum, mas que o Luma segue, a ideia de ponto cego. Existem uma série de situações e a tecnologia vamos mostrar que eu não posso observar. Há coisas que eu não posso observar, mas que estão disponíveis. Na filosofia, já havia um filósofo francês interessante chamado Merleau-Ponty e colocava que na realidade só existe o visível porque existe o invisível. Eu só posso ver alguma coisa à proporção que existe muita coisa que eu não vejo. Ou seja, se eu visse tudo, a minha visão seria tão completa, tão pura que eu não veria. Então, ver é a capacidade de ver e ao mesmo tempo não ver alguma coisa. Então, o jogo do visível e o invisível. Esses processos de ponto cego têm mostrado que a observação eu já fiz a brincadeira para vocês na semana passada mostrando que eu estou falando que não é sala artificial, mostrando como a observação nos ilude porque sempre há um ponto cego. Só que nessa teoria o ponto cego é uma condição de observação para uma pessoa que está disponível enquanto observador de segunda ordem. O observador de segunda ordem pode ver aquilo que o observador de primeira ordem não pode. Essa questão o Thomas West vai insistir muito no final, dizendo que o jurista domina uma expertise e que as pessoas comuns não, porque os juristas têm a capacidade de observação de segunda ordem. Mas é fácil dar exemplos da observação de segunda ordem desde que a ciência moderna surgiu. A primeira coisa que fizeram os primeiros cientistas compraram telescópios para poder ver os astros. Então, um telescópio é uma observação de segunda ordem ou o contrário, se quiser, um microscópio. Quer dizer, a tecnologia vai nos ajudar a ter observações de segunda ordem, observações mais sofisticadas e que procuram sempre identificar o diferente. O critério não é encontrar um conceito, é encontrar uma diferença. Então, aqui, o Spencer Brau é um autor importantíssimo nessa questão aqui. Ele cita nesse livro Jean Clat, o Jean Clat é um autor francês muito interessante, com quem eu tenho um livro publicado chamado Introdução ao Direito como Sistema Autopoético, que é um autor que trabalha essa questão da comunicação e dos paradoxos. Mais um pouco aqui. Autopoese. Bom, essa ideia da autopoese é inventada por um biólogo chamado Maturana e a resposta da autopoese é uma resposta racional, muito racional, porque havia muitos debates sobre a origem da vida, a origem do ser humano e a resposta do Maturana é que, na verdade, o ser humano, o corpo humano, bem mais objetivos, um tema que eu gosto muito do corpo, ele se autorreproduz, por exemplo, as células estão em constante autorreprodução. Então, autopoese quer dizer que a vida é uma constante autorreprodução. Nunca nossas células são as mesmas, são sempre diferentes, estão sempre nos autorreproduzindo. E a ideia que passa da teoria da autopoese para a teoria da administração, hoje existem muitas teorias da administração, teoria dos sistemas administrativos, da administração da empresa, teorias do design. Essas teorias têm como ponto de partida, muitas vezes, a ideia de auto-organização. Se eu quiser sobreviver a essa crise que está atravessando o Brasil agora e o mundo, o primeiro critério que eu tenho é ter a resiliência e ter a capacidade de auto-organização. se eu conseguir me auto-organizar, me estruturar bem, eu estarei apto a enfrentar talvez as situações, mas com certeza se eu não me auto-organizar, não. Então, o ponto de partida é que, dado a complexidade do mundo, dadas as dificuldades, critério auto-organização, auto-reprodução, assim funciona o corpo e assim funciona a vida. Inspirado por essa ideia do Maturana, o Luhmann vai dizer, vamos supor que, a partir de uma ideia de um autor chamado Merton, um autor da teoria de sistemas americanos, se pode imaginar a equivalência funcional de certos sistemas e, assim como o sistema da biologia, se pode imaginar as células que não tendo a capacidade de auto-reprodução, eu posso imaginar que no direito tenha um elemento, no direito da sociedade, um elemento semelhante às células, desse elemento semelhante seria a comunicação, ou seja, a sociedade não é constituída por células, é diferente, mas não deixa de ser a inspiração, a sociedade é constituída por comunicações, e essas comunicações, elas permitem redução de complexidade, de alguma maneira, a comunicação permite a existência da ordem social, não existe sociedade sem comunicação, e aqui, imediatamente, o Verstyn coloca um conceito bem conhecido do Thomas S, é um conceito bem conhecido, do Luhmann, porque a comunicação, na realidade, ela pressupõe um enfrentamento extremamente difícil, porque, se eu imaginar a comunicação como linguagem, simplesmente com uma relação entre um emissor, aquele que fala, e um receptor, aquele que ouve, cujo objetivo é transmitir entre eles um sentido, se imaginando que aquele que fala vai ser entendido por aquele que ouve, vai ser entendido de uma maneira clara e objetiva, essa concepção de linguagem e comunicação, para Luhmann, ela é impossível, por quê? Porque, na realidade, as pessoas só observam e só entendem o que os outros dizem, essa é uma característica da autopoese, a partir dos seus próprios critérios de entendimento e de observação. Eu só entendo o outro fazendo uma espécie de tradução de como eu vejo o mundo. Então, eu sempre vejo o outro fazendo, criando uma espécie de imagem, uma espécie de uma montagem, uma ficção de como é o outro para que eu possa observá-lo. Nunca vejo alguém como é realmente, eu vejo alguém como eu imagino que é. Então, esses processos de comunicação, na realidade, não são comunicações perfeitas, são comunicações que acontecem exatamente porque se imagina algo que não é o ideal, não é o perfeito. Se eu fosse pensar do ponto de vista do emissor e receptor, a comunicação seria até impossível. Comunicação perfeita, ela é impossível. Mas, exatamente devido a essa falta na comunicação, essa ausência de alguns critérios na comunicação, aí tem uma ideia genial de Luhmann, exatamente porque eu não entendo tudo, porque a comunicação é impossível, é que a comunicação existe e ela é necessária. E o objetivo é, pelo menos, encontrar uma diferença. Então, a comunicação existe porque ela é impossível e produz a diferença. e, nesse momento, a comunicação precisa de três aspectos. Ela precisa de uma informação, é claro que eu preciso dizer alguma coisa, senão não existe comunicação, é preciso que essa mensagem seja transmitida e é preciso que o outro entenda. Mas, se o outro entenda, não quer dizer que ele entenda exatamente, que o outro responda, que o outro diga, não gostei, não entendi, já começou a comunicação. Então, a improbabilidade da comunicação é um critério importantíssimo dentro da teoria dos sistemas porque, exatamente, a dificuldade de comunicação é o que gera as crises e, ao mesmo tempo, nos provoca a enfrentá-las. O mundo hoje vive em crise. Por quê? Porque é uma improbabilidade da comunicação. Pois, então, é a comunicação que tem que ser gerada, tem que ser criada para que se possa criar novas diferenças e se colocar todos os processos em andamento. Então, a ideia de comunicação é a base da autopoese da teoria dos sistemas. Então, um sistema, ele precisa, antes de mais nada, de uma estabilização interna para autoreproduzir essa comunicação e, a partir daí, nós temos, por exemplo, um sistema do direito. outro aspecto importante dentro dessa questão e é uma questão que vocês sabem que eu gosto muito, é o problema do tempo. Quem se interessou em olhar o Academia.edu, onde eu tenho, por exemplo, 50 artigos disponíveis lá gratuitamente na Academia.edu, deve ter visto que um dos temas que eu mais escrevi foi sobre o tempo. Então, há uma questão aqui de temporal, ou seja, para Niklas Luhmann, evidentemente, eu preciso pensar essas questões em sentido pelo menos de três maneiras, uma maneira temporal, uma social e uma objetiva. Do ponto de vista temporal, é onde nós temos mais relações com o direito, porque o direito não deixa de ser uma forma de controle de antecipação de como poderia ser, deveria ser o futuro, segundo Niklas Luhmann. Mas o tempo, para ele, não é um algo ontológico. Segundo Napalha 139, segundo Thomas West, o sistema é mais um ato de linguagem. O que quer dizer o tempo é um ato de linguagem? Na verdade, o tempo, nós estamos construindo agora o tempo, por isso que é a vantagem da live, se for gravado ou não, porque nesse momento, nós estamos, nesse evento aqui, produzindo tempo, produzindo comunicação, um instante. Então, o tempo, para Luhmann, ele é uma operação do presente. Então, mesmo o passado ou o futuro, só tem sentido enquanto horizonte do presente. Então, ele insiste muito nessa questão do tempo como presente. eu sempre fui fascinado por essa ideia do tempo, porque o futuro sempre em aberto nos abre toda essa discussão sobre a teoria do risco, sobre a teoria das catástrofes, porque eu não tenho controle sobre o amanhã, mas, de qualquer maneira, na perspectiva luhmanniana, o tempo é um momento, é um evento, é o presente, é uma teoria do presente. como há um relacionamento no direito? Em Kelsi, o direito tem uma unidade, tem uma norma fundamental. Em Kelsi, ele não tem essa unidade, em Luhmann, ele não tem essa unidade, ele não tem essa norma fundamental. Então, como é possível que exista o sistema do direito? O sistema do direito, ele trabalha com, posso voltar depois, expectativas normativas, expectativas cognitivas, por exemplo, e as expectativas ambas cognitivas abrem para o futuro, elas permitem contingências. E as expectativas normativas, elas fecham operacionalmente o sistema do direito de maneira que ele possa manter a sua autonomia. Então, de alguma maneira, uma das questões fundamentais do tempo, enquanto relacionado com o direito, é o fechamento operacional do direito. O direito tem que, de alguma maneira, determinar o seu limite. Então, esse é o momento chave dessa questão, o fechamento operacional do direito. Então, o tempo é uma das questões importantes. Depois, algo que nós já falamos na semana passada, mais dois conceitos. sempre são dois conceitos importantes, entre tantos que tem Niklas Luhmann. O fechamento operacional, ele depende também de duas coisas, no mínimo. Uma, especificação funcional e outra, codificação binária. Aqui, ele vai colocar um ponto forte na teoria dele, que é um ponto tão forte que Thomas West critica o Luhmann por isso no final, mas ele tem uma excelente intuição. se os sistemas necessitam dessa diferença entre sistema e ambiente, e eles estão sempre no presente, os sistemas, na realidade, eles constituem, mais do que uma unidade hierárquica, eles constituem uma rede de comunicações. aqui a tese é que o sistema é constituído por eventos, por redes, por nós, que vão se interconectar recursivamente. Então, ao mesmo tempo que se afirma alguma coisa, por redundância há um retorno a isso. Se vocês tiverem a paciência, que agora eu não tenho mais, esse tipo, por exemplo, Globo News ou CNN ou sei lá qual é o tipo de canal de informação disponível, vocês verão que constantemente estão dizendo sempre as mesmas notícias, repetindo as mesmas notícias em rede e, ao mesmo tempo, a um dado momento que eles modificam alguma coisa. Mas eles vão gerando uma redundância tal, essa rede vai gerando um convencimento que de tanto gerar esse tipo de informação se produz a comunicação. Quer dizer, uma comunicação em rede e que raramente as pessoas confirmam ou não a veracidade das informações. é toda uma sociedade recursiva. A informação não é que ela é confirmada empiricamente, mas ela é confirmada pelo fato que ela já foi dita há uma hora atrás. A fonte da informação é... Alguém está fazendo uma pergunta? A fonte da informação é a própria informação. Não falando só dos canais de TV. O próprio Supremo Tribunal pode dizer, olha, a fonte dessa questão do direito constitucional é o próprio tribunal que disse isso em uma outra ocasião. que começa uma rede recursiva de informações onde a informação é a fonte da própria informação. Aqui a Gabriela está perguntando, não estou ouvindo toda a frase dela. A conversão da semântica temporal de Luhmann, eu não vejo tudo aqui. eu não vejo toda a frase dela. Se pudesse colocar de novo. Mas, de qualquer maneira, eu adiantei alguma coisa aqui hoje. Eu ainda estava na especificação funcional e codificação binária e aqui há uma questão importante porque dentro da especificação funcional é evidente que os sistemas têm uma função e essa função ela é no primeiro Luhmann é uma função um tanto externa e no segundo Luhmann é manter a própria estrutura do sistema funcionando. Mas, depois, vem o tema das mais controversas na teoria do Luhmann que agora pode adiantar algumas coisas a ideia de codificação binária. Aqui, ele tem uma grande intuição em relação ao futuro da computação porque a codificação binária Luhmanniana não é uma ideia de que o mundo se reduz a duas possibilidades. A codificação binária ela é cibernética ela é ela mais ou menos a lógica de acesso de confirmação da informação dentro das redes de computação. Então, por exemplo, se hoje eu quiser saber se eu recebi 600 reais na Caixa Econômica Federal eu tenho que entrar com a minha senha para confirmar e saber se eu recebi ou não. Então, isso é codificação binária não é que o mundo só tem dois lados não é uma codificação binária é uma condição para funcionamento das redes dentro da internet. Então, aqui ele tem uma grande intuição nesse tipo de funcionamento e com isso ele consegue surpreendentemente porque o Luma não pensou tão longe está extremamente atualizado aos acessos que nós temos que ter aos computadores. Hoje mesmo eu tive problemas no PowerPoint porque eu não conseguia acessar o software correto para expor para vocês porque a codificação binária que eu estava usando não era a certa para esse computador só tem uma codificação binária disponível. Então, o sistema funciona com codificações binárias. Claro que se eu quiser analisar as questões de uma maneira diferente eu tenho que pensar em uma ideia que está presente em Luma que é a ideia de paradoxo. O paradoxo é a ideia daquilo que não pode ser pensado mas que se for pensado é a maneira de encaminhar enfrentamento diferente de um problema. Não vou existir aqui um paradoxo embora eu possa gostar muito da expressão mas de qualquer maneira aqui a questão é que o código é muito mais uma questão de acesso ou não acesso ao sistema. A ideia é que cada sistema a partir do modelo único de código que seria sim não entra ou não entra cada sistema vai ter uma certa especificidade cada sistema vai ter algumas características e essas características são relacionadas com a ideia de programação com a ideia de norma jurídica com a ideia de constituição então há um conteúdo dentro do direito existem programações que vão ser utilizadas pelos operadores do direito e nesse sentido essas operações elas dão sentido que em dado momento por exemplo um juiz ao decidir vai dizer é ou não conforme a programação o presidente da república cometeu ou não um crime essa resposta é um código mas para chegar a isso ele precisa analisar toda uma programação condicional mas que no final das contas é sim ou não e no caso aqui se quiséssemos usar exemplo do direito penal seria lícito ou ilícito ou seja por que lícito ou ilícito porque sim ou não porque um dos interesses da teoria dos sistemas do Luhmann conhecido é a redução da complexidade na realidade hoje no mundo existem excessos de possibilidade eu posso fazer tudo aquilo que eu posso fazer em uma escolha eu posso assistir essa aula eu posso assistir um programa de televisão no lugar eu posso não existem muitas coisas que eu posso fazer hoje mas existem três ou quatro outras coisas que eu poderia fazer agora mas eu escolhi assistir essa aula e uma vez que eu escolhi isso eu tenho que entrar dentro do sistema da aula dentro da codificação então a codificação de alguma maneira ela faz entre as várias possibilidades existam pelo menos duas em que eu tenho que optar por uma delas entrei no sistema estou dentro do do sistema então essa é a ideia mas o sistema ele tem uma programação interna nos sistemas que nós conhecemos no Brasil o sistema do direito por exemplo o fator mais importante da programação é a constituição então tem uma constituição que determina o sentido da programação e o funcionamento da programação porque não falar de Kelsen é um funcionamento condicional do tipo C então então aqui eu tenho toda uma série de critérios para fechamento operacional detalhe uma vez que eu tenho um problema e consigo inserir dentro do sistema eu digo sim está dentro do sistema está dentro da programação condicional eu fecho operacionalmente o sistema o sistema do direito ele pode se abrir para um problema qualquer mas ele pode novamente se fechar então o direito trabalha constantemente com processos paradoxais de abertura cognitiva e fechamento operacional então essa é uma ideia básica do 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 o Thomas Vest trabalha um seguinte exemplo bem atual e que ele vai colocar a questão da expertise e não está tanto o Luhmann mas o Thomas Vest começa a colocar as ideias dele Thomas Vest diz os estudantes franceses em Paris estão reclamando da mudança da legislação do direito do trabalho não gostaram das mudanças da legislação trabalhista eles criticam o primeiro ministro da França que criou que tinha um projeto de lei que depois foi aprovada essa lei alterando o o direito do trabalho na França é muito interessante porque o direito do trabalho na França flexibilizou mais ou menos no mesmo momento em que aconteceu esse processo no Brasil né uma flexibilização imensa do do direito do trabalho e ele coloca o Thomas Vest que é diferente a contestação feita pelos estudantes contra as mudanças no direito do trabalho porque essa é uma contestação de primeira ordem do que a análise feita pelos expert na área do direito que vão terminar dizendo apesar de todas as contestações e na conta desobediência civil em qualquer maneira de todas as contestações o primeiro ministro da França tem razão no sentido que ele aprovou uma nova legislação e a partir daí o código binário permite uma observação da ordem a partir do ponto de vista da expertise profissional a partir daí o Thomas Vest começa a colocar cada vez mais que há um tipo de direito profissional de advogados juízes promotores profissional de direito se quiser em que eles dominam essa observação de segunda ordem e com isso eles sabem o funcionamento desse código então a observação de segunda ordem é uma observação de observadores então é uma observação que permite o fechamento do do sistema então aí tem programas especiais regras ou normas que permite todo esse fechamento então aqui é uma questão difícil depois nós temos aqui vou dar por aqui um outro aspecto interessante uma outra oposição que existe dentro do sistema a ideia de autorreferência e ideia de heterorreferência o sistema do direito ele pode ser autorreferente ou heterorreferente ele ele é autorreferente no sentido em que ele necessita constantemente de gerar comunicações que serão redundantes das comunicações que ele já possui mas ao mesmo tempo aí vem uma questão paradoxal muito interessante o fechamento do sistema é o que permite a abertura quanto mais fechado é um sistema mais perto ele está da sua abertura e quanto mais aberto mais perto do fechamento quer dizer de alguma maneira um sistema autopoético ele concilia a autorreferência e a heterorreferência a heterorreferência ela entra no sistema segundo o próprio espécie cerebral como o re-entre a forma retorna dentro da própria forma então o direito pode aparecer como algo muito estranho muito diferente a dogmática jurídica mas com o passar do tempo ele vai entrar dentro do sistema então aí se pode ver como isso pode ocorrer a capacidade do sistema num primeiro momento existir uma autorreferência mas que depois entra para dentro do sistema com um fechamento operacional então é mais um jogo entre autorreferência e heterorreferência aqui na heterorreferência se você quiser quiserem criticar a concepção de autorreferência vocês podem dizer não na heterorreferência existem questões políticas existem questões econômicas que influenciam o o sistema do direito porém isso está previsto nessa perspectiva só que a ideia do Nicholas Lohmann que essa heterorreferência ela é entrando dentro do sistema do direito ela é obrigada a adaptar-se às formas do direito que vão produzir antigamente falavam feedback vão traduzir uma imagem própria da heterorreferência dentro da autorreferência então por exemplo nós precisamos de dinheiro por meio do sistema do direito você precisa de dinheiro como é que se faz se cria o por exemplo direito tributário que é uma maneira de fazer com que o dinheiro por meio do direito entre dentro do sistema então são maneiras de fazer com que aquilo que estava fora do direito o direito tem que dar uma resposta dentro do direito então é um jogo de autorreferência e heterorreferência de fechamento e abertura então essa é mais uma uma questão bem dura aqui vem algumas novamente questões da expertise do direito um autor importante chamado Lader Karl Reitz Lader vai colocar um exemplo muito interessante não sei se o exemplo é bom mas é um exemplo interessante para explicar como funciona a comunicação na sociedade a partir de um modelo de teoria dos sistemas ele pega aqui a ideia de um cego não sei se vocês viram a ideia do cego ele pega a ideia de um cego e diz que um cego ele consegue caminhar na rua sem problemas com uma com bastão com a bengala e ele vai criando toda uma visão do mundo a partir do momento que ele vai batendo com a bengala no chão ele vai criando uma observação uma repetição e vai encontrando o seu caminho é claro que o cego tem que pressupor que a sociedade organizada que no final da rua haverá um restaurante haverá um supermercado haverá um hospital e a sociedade se imagina que ela é organizada mas o cego consegue ter uma visão do mundo dada pelo seu bastão pela maneira como ele toca ele rapidamente atenção um cego pode talvez mais rapidamente que qualquer outra pessoa achar um local porque ele vai seguir os ritmos das batidas e a distância de onde fica um supermercado por exemplo de maneira extremamente objetiva e ele não vai observar não poderia mesmo outro tipo de situação então de alguma maneira o sistema ele é cego em relação ao que está fora dele e no seu interior ele cria a sua própria imaginação de como é o mundo então o sistema ele é de alguma maneira algo que constrói a sua a imagem a imagem de como é o restante do do mundo cada um de nós forçando um exemplo tem uma imagem de como são os outros eu preciso criar uma imagem de como são as outras pessoas como é o mundo só que essa imagem finalmente não sei se essa é a imagem correta o fato é que eu crio uma imagem fora do meu sistema para que eu possa me comunicar então a autopoese é uma ideia de que cada pessoa ou cada sistema cria as imagens do ambiente a partir da sua própria lógica e construção interna são teorias construtivistas é evidente que para evitar uma maior complexidade existem grandes sistemas como o sistema do direito sistema da política sistema da economia que uniformizam por meios de comunicação essas imagens e aí eles se recorrem para a redução da complexidade então como eu devo me comportar eu não preciso criar uma imagem própria minha de como é o comportamento eu vou consulto o sistema do direito para ter acesso a isso o sistema do direito é um facilitador de comunicação porque ele me fornece as imagens de como é a sociedade e como tal dentro do sistema do direito como ator social eu posso fazer as opções mas não isoladamente mas graças aos meios de comunicação disponíveis dentro do sistema do direito essa questão é difícil mas mais ou menos essa seria a parte agora depois a partir do item 3 item 3 que é uma parte aqui fascinante do 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 Luhmann do Thomas Vess ele começa a colocar algumas coisas diferentes e aí a palavra diferente é uma palavra realmente importante para nós uma coisa diferente por que a coisa é diferente porque ele diz claramente olha interessa agora na sociedade contemporânea mais a ideia de rede do que a ideia de hierarquia então aqui ele vai insistir na ideia de rede ou seja o sistema jurídico ele se organiza em rede o que significa que as comunicações jurídicas se relacionam por questões de proximidades no lugar da hierarquia positivista entra a heterarquia das comunicações jurídicas a aplicação do direito o uso das regras encontra-se em um só nível o sentido jurídico é condensado para ser o reuso e ser aplicado com sucesso é confirmar as subsequentes operações aqui ele começa a trabalhar a transição importante que está existindo e aqui ele vai colocar que nem sempre o sistema jurídico foi em rede já houve historicamente evidentemente todo o sistema muito mais hierárquico mas cada vez mais com a globalização o sistema começa a ser global em redes em plataformas e isso faz com que a lógica do direito passe a ser uma lógica no sentido do Lumaniano bem paradoxal porque existe o fechamento operacional que tem uma certa hierarquia mas ao mesmo tempo a abertura cognitiva aberta para a ideia de heterarquia essa ideia forte do Ginter Toymler na globalização então aqui nós temos uma série de questões importantes a partir da ideia de rede é claro que não foi estou olhando o livro também aqui somente o Luman que pensou em rede há vários autores que pensaram nisso vocês sabem muito bem se for no curso de administração de empresa no curso de design no curso de contabilidade etc vocês vão saber que tem essa disciplina isso da teoria das redes teoria das organizações teoria dos sistemas então isso não é invenção do Luman é simplesmente colocar dentro do direito essa constatação dessa concepção de rede que vai ligar todos os as relações jurídicas inevitavelmente uma com as outras então aqui cada vez mais as questões são circulares então aqui essa é uma das grandes mudanças dessa questão da da rede é claro que essa ideia de rede ela precisa ser extremamente avançada o o positivismo do 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 tem uma certa intuição da ideia de rede a ideia de que a hierarquia ela está de alguma forma deficiente e com a deficiência da hierarquia eles investem muito na ideia de poder discricionário dos juízes pois se não está claro como seguir como tomar a decisão a hierarquia não está bem definida pois então se começa a tomar decisões de vários tipos garapom que é um juiz famoso escreveu os juízes na mundialização mostrando como os juízes em rede se comunicam no mundo inteiro para orientações e conselhos para tomar decisões ou seja surge toda uma discussão sobre poder discricionário tendo em vista que essa hierarquia não está bem determinada em algumas situações então aqui a ideia da teoria das redes poderia ajudar a encaminhar melhor esse tipo de questão outro autor que trabalha muito essa ideia de rede é Jacques Derrida autor francês que vai falar que já que existe uma noção de rede o problema da diferença do problema da interabilidade são problemas que aparecem a todo momento dentro das relações sociais então aqui nós temos todo um problema de uma formação recursiva que vai abrindo para as fragmentações aqui não dá para fugir então do problema do paradoxo porque se eu não tenho início onde é que começa essa rede onde é que começa essa viagem de alguma maneira isso é uma situação paradoxal isso se pode imaginar a partir da física ou da astronomia os astros o sol as estrelas estão lá e começou isso então na realidade é um processo constante o início e o fim são coisas que se sucedem então os paradoxos estão contentes estão permanentes então a referência segundo o Ginter Tober que é um autor extremamente interessante a referência por exemplo a hierarquia a uma constituição ela pode ser numa sociedade de redes substituída pela referência ao código o que é substituída pela referência ao código é evidente que eu só estou dentro de um estado por exemplo um estado brasileiro que se imagina que tem governo território população soberana a constituição é fundamental como pressuposto de hierarquia mas há uma série de questões sistêmicas que estão ligadas em rede que eu preciso refletir sobre essa que estão dentro da globalização e fazem com que eu tenha que a todo momento tomar decisões não só no direito internacional mas também uma fragmentação do direito internacional uma fragmentação espetacular em que apesar de tudo um autor chamado Guindertor insiste se pode mesmo em situações globais fragmentos constitucionais existem e te permitem tomar decisões a partir de códigos ou seja você pode ter em algumas situações excepcionais organizações por exemplo organização mundial do comércio que tomam decisões a partir de regras específicas e que tem que aplicar um código para tomar decisão então o Guindertor que tomam as versões muito próximo vai colocar que mesmo que não exista hierarquia tem que usar a ideia de código só que o código jurídico e aí vem uma questão paradoxal não pode aplicar-se a si mesmo a não ser que eu imagine que o código sendo aplicado a ele mesmo ele seria um ponto cego o que quer dizer isso vamos imaginar que um psiquiatra um excelente psiquiatra ele é capaz de diagnosticar num determinado lugar num hospital imagino quem é normal ou não com a certa técnica que ele tem mas o problema que esse psiquiatra tem é difícil diagnosticar-se a si próprio se ele é normal ou não é mais fácil na observação de segunda ordem aplicar o código ao outro do que aplicar o código a si mesmo mas como eu não quero aplicar o código a mim mesmo normalmente eu gero um ponto cego então o psiquiatra nunca é louco não se preocupe você não percebe o ponto cego e a facilidade de não perceber o ponto cego é que mantém a sociedade nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil dramático exatamente porque um dos grandes pontos cegos que nós temos na nossa vida é a negação da finitude do ser nós todos vamos morrer mas nós não vemos isso nós somos cegos eu não vou morrer nunca então quando há uma pandemia e a morte está todos os dias na TV nos assusta porque nós começamos a ver que somos mortais e esse ponto cego não é cego daí então está sendo um momento assim duro então o ponto cego tem um lado positivo porque ele evita que nós percebamos o nosso limite e se eu vejo o limite de fato a tomada de de decisão ela é difícil então muitas vezes no processo de tomada de decisão não se vê o ponto cego então e quando eu não vejo o ponto cego se pode dizer que o paradoxo ele se desparadoxiza isso é uma palavra difícil de dizer então é o processo de desparadoxização o famoso exemplo do paradoxo grego o famoso exemplo do paradoxo do do mentiroso vocês conhecem essa história mas é bom sempre lembrar você sabe que na mitologia grega Ulisses ele na sua seu retorno depois da guerra de Troia ele fez uma longa viagem que ele parou em diversas ilhas com seu navio um dia ele parou na ilha de Creta e chegando no porto no pia de Creta ele encontrou um cretense que disse a Ulisses atenção Ulisses todos os cretenses são mentirosos então Ulisses ficou pensando se é verdade que todos os cretenses são mentirosos e foi um cretense que disse isso logo é mentira que todos os cretenses são mentirosos porque ele é um mentiroso mas é mentira que todos os cretenses são mentirosos é verdade então o paradoxo é alguma coisa que é verdade porque é mentira e é mentira porque é verdade como se faz para desparadoxizar um paradoxo segundo Dertal Hassel dois mil anos depois ou mais que é um amigo do Wittgenstein que é um grande filósofo da linguagem para desparadoxizar um paradoxo eu preciso de uma linguagem de segunda ordem que ele chama metalinguagem que é uma linguagem que diz que eu estou observando o que o outro diz mas não estou envolvido no que o outro diz então quando um cretense diz que todos os cretenses são mentirosos Ulisses se colocando como alguém que está fora diria é verdade que os cretenses são mentirosos então o desparadoxizar é não se incluir naquilo que é observado então aqui a observação de segunda ordem é um critério para o enfrentamento do problema do paradoxo aqui o Thomas West vai colocar que essa observação de segunda ordem ela também pode ser usada para a ideia de expertise de profissionalização de alguém que domina certas certas técnicas mais mais sofisticadas bom e finalmente é o que vocês querem né mais algumas páginas só bom mas e se eu imaginasse a teoria dos sistemas e a cultura computadora não operacional a alma da cultura computacional a ideia do Thomas West seguida pelo pelo LADER é que já assisti na semana passada se entende que o que o direito ele acompanha o nível tecnológico do dos meios de de comunicação então de alguma maneira a nova cultura comunicacional é algo que do ponto de vista cognitivo deve ser enfrentado pela teoria do direito a teoria dos sistemas do LUMO ela apresenta muitas respostas a esses problemas né é claro que ele percebeu bem que a internet se organiza em rede não existe mais transmissão central de dados então é a de alguma maneira é preciso inserir a teoria dos sistemas dentro da perspectiva de computadores só que isso não é tão simples assim por exemplo o Kelsen quando elaborou a teoria pura do direito ele se inspirou muito na matemática de Hilbert né essa é uma matemática que achava que todo todo o pensamento poderia ser de forma matemática formalizada e com isso se poderia ter uma ciência em sentido estrito e nesse sentido seguindo as perspectivas da matemática Kelsen queria toda uma teoria pura do direito seguindo os pressupostos matemáticos só que o preço que o Kelsen vai pagar por isso é uma teoria que não escute os conteúdos só faz cálculos como se fosse uma matemática mas os conteúdos não aparecem o problema que surge que eu já disse para vocês apontado tanto por Gideon no seu famoso teorema ou pelo mesmo por Turing que é um dos inventores do computador e que a dificuldade do computador é essa é que não é possível encontrar coerência de um sistema formal a partir do próprio sistema e aqui o Turing faz uma crítica interessante à própria ideia de de autopoese no sentido de que há um problema na coerência de um sistema isso tem que encontrar dentro do sistema a resposta aqui a questão kelseniana de procurar uma norma fundamental tinha lá só as razões porque dentro do sistema não tinha resposta então é uma ideia transcendental então aqui nós temos um problema no sentido de que a lógica do sistema autopoético ela tem uma série de dificuldades para poder responder essas questões claro que o Luhmann vai usar com vantagem o lado positivo da ideia de auto-organização ele vai trabalhar a ideia de auto-regulação mas o Luhmann tem um problema porque ele acha que a autopoese ela é invariante ela vai sempre se manter aqui o Luhmann ele tem um problema que também a maioria da teoria do direito tem que é uma concepção de Estado de alguma maneira para funcionar bem a teoria do Luhmann eu preciso de um Estado forte de autonomia do Estado para entender o Tribunal como centro de tomada de decisões dentro de um sistema autopoético e a partir do momento que eu estou na globalização existe outros Estados existem outras organizações que disputam o poder a ideia de autopoese como invariante passa a ter uma série de problemas o verso vai colocar também que embora Luhmann coloque com razão que o direito é heterárquico isso ele é nem sempre foi nos séculos passados pelo menos na modernidade o direito tinha uma uma hierarquia então aqui segundo segundo o Veste é muito importante relacionar mais o direito com o momento histórico do que qualquer outra coisa outro aspecto problemático na teoria do Luhmann embora não sei se está totalmente equivocado é que o mais importante para a teoria do Luhmann é a operação é o momento é o aqui e agora e com isso ele perde um lado de tradição um lado de 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 enfrentamento crítico e uma série de de questões porque o evento sempre será a realidade mas se eu quisesse construir alguma coisa diferente se eu quisesse ter algo ligado mais a criatividade a inovação a a a invenção né então aí eu teria que imaginar que a a teoria do 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 Luhmann é uma teoria uma teoria que não consegue de alguma maneira fazer uma proposta mais crítica a essa sociedade de de redes embora ela se encaixe de maneira brilhante dentro dessa proposta do sistema ela não consegue evoluir muito né ela se diferencia por isso mesmo de uma história que seria mais progressiva na linha do Hegel que acha que nós vamos para o espírito absoluto a noção de estado total continua com esse problema de estado ele enfrenta o problema a hermenêutica do Gadamer que é uma hermenêutica que liga a continuidade histórica e que vai se interessar muito pelo ponto de vista da estética e da arte que é algo mais século passado e um autor da escola de Frankfurt que é casualmente o Thomas West dizia que usava a mesma sala do adorno em Frankfurt também que é um autor que fala que talvez a saída estivesse na música porque a música sabe com a importância da música alemã você imagina o Beethoven autores desse padrão o Mozart a música ela é um tipo de linguagem de metalinguagem extremamente sofisticada mas em que o Adorno critica na sociedade moderna pelo fato do surgimento de uma indústria cultural que colocaria essa música dentro da comunicação de massa é claro que o Nicolás Lula não vai não vai concordar com essa perspectiva aí mas de qualquer maneira o que o Vessem aproveita para afirmar e eu considero aqui na página 167 uma das teses mais fortes do Vessem no livro é a ideia de que para Vessem página 167 contrariamente a Luma há que se insistir que todas as categorias da teoria do direito inclusive do sistema autopoético apenas desenvolvem sua plena validade em uma determinada época histórica e apenas em um determinado anvi-ranomã mediático no meio ambiente da mídia ou seja a concepção de Luma de um sistema jurídico que opera sempre momentaneamente precisaria ser situada na história com maior exatidão e como reação uma conjuntura nova pós-moderna isso vem dos meios de comunicação eletrônicos e do computador então aqui Thomas West assume o fato de que o direito vai ter uma resposta simples mas interessante necessita e ele é algo que acompanha os meios de comunicação e a tecnologia do momento de uma sociedade de rede e que o Luma trabalha às vezes como invariável e às vezes como algo do momento como mais operativo também ele critica a proximidade do Matorana dizendo que as células são células e as células sempre estão se modificando e de alguma maneira a comunicação ela tem uma ideia de repetição que é diferente a ideia de célula é a ideia de comunicação então aqui a ideia de rede ela 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 vai mais muito além a ideia de autopoese do 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 Maturana né então de qualquer maneira ele coloca a importância que eu tinha dito da expertise dentro do direito para que se possa manter essa autonomia e por isso mesmo a necessidade de separação de um nível sistêmico operacional e reflexivo nessa nessa segunda segunda ordem então aqui ele vai terminar o texto de um lado mostrando como como o Niklas Luhmann como Niklas Luhmann vai vai ser o autor um dos autores que vai romper com o positivismo tradicional baseado na ideia de unidade e hierarquia vai propor uma nova noção desse sistema baseado na diferença entre sistema e ambiente vai criar uma série de categorias como a diferença sistema ambiente a diferença entre código e função a diferença entre autorreferência e heterorreferência mas de que qualquer maneira ele não não chega a a imaginar algumas questões de maior complexidade que estão surgindo hoje em dia dentro das comunicações e redes porque a comunicação é o momento mas ao mesmo tempo ela é também um paradoxo por isso ele vai continuar discutindo isso sobre a questão que ficou nessa definição dos conceitos que é a ideia de validade bom se vocês quiserem colocar alguma coisa o que? o que? o que? Obrigado.